Olá, boa tarde. Na última semana, nós discutimos a saúde pública no Brasil com base numa pesquisa publicada pelo Datafolha, onde os serviços públicos e privados de saúde no Brasil são considerados regulares, ruins ou péssimos por 93% da população. Hoje, nós vamos discutir a saúde privada, porque os custos das operadoras de planos de saúde, com consultas, exames, terapias e internações, cresceram 16% em 2013. O resultado, medido pelo índice de variação de custos médicos hospitalares do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, é de 10,1 pontos percentuais superior ao da inflação, que mediu 5,9% de acordo com o IPCA. E no último dia 14, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, suspendeu por 3 meses a venda de 123 planos de saúde, administrados por 28 operadoras. A medida foi tomada por descumprimento de prazos estabelecidos para o atendimento médico, realização de exames e internações, além de negativas e indevidas de cobertura. Este é o tema do questão de ordem de hoje, que se comprometeu na última semana de tratar desse assunto com os vereadores Ângelo Barreto do PT, Gilberto Cardoso do PSDB e Jorge da Farmácia também do PSDB. Nós vamos começar esse debate hoje com o vereador Gilberto Cardoso e Jorge da Farmácia. Estamos aguardando o vereador Ângelo Barreto. Sejam bem-vindos, vereadores, novamente nessa discussão, porque semana passada a gente pensou em discutir tudo e acabamos discutindo apenas a saúde pública. Mas no que diz respeito à saúde particular, quando a gente fala em plano de saúde, hoje a gente vai falar sobre a questão da venda desses planos. Por quê? As empresas operadoras estão descartando a modalidade individual para escapar do reajuste tabelado, preferindo vender o formato coletivo cujo aumento é de livre negociação. A tendência começou há 10 anos, mas vem se acentuando. Hoje, cerca de 80% dos planos de saúde já são coletivos, quando firmados com empresas empregadoras, associações ou sindicatos. Em 2009, a fatia era de 70%. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor constatou que os 10 maiores reajustes em 2013 oscilaram entre 32% e 73%, uma média de 47%. Do total, desses aumentos, 91% foram acima da inflação acumulada no mesmo período, que foi de 6,8% a 28%. Aí eu pergunto para os dois vereadores, nós estamos refém do mercado no que diz respeito à saúde? Infelizmente, eu acho que estamos. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, seja bem-vindo, vereador. Boa tarde, vereador Gilberto Primeiro, meu companheiro. Eu tenho absoluta certeza que nós estamos refém, sim, da saúde, principalmente da privada. Eu acho que é um absurdo você ter um reajuste desse do plano coletivo de 50%, 70%, 80%, sendo que no plano individual é 10%. O máximo que chega é 10%. Você faz uma somatória da inflação corrente daquele ano, faz a somatória e essas operadoras aplicam esse reajuste que varia até de 80%. Eu acho que isso não deveria existir, principalmente na área de saúde. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos que nos acompanham no programa Questão de Ordem. Mirna, os programas de saúde desse país, principalmente os convênios, realmente vêm sofrendo a cada ano que passa. E a gente nota a dificuldade de se fazer o convênio e depois que você consegue fazer o convênio, a dificuldade de você ser atendido. Tem vários casos aí, como presidente da Comissão de Saúde, a gente tem conversado muito com as pessoas na área da saúde e tem deparado com situações, pessoas que têm um convênio há muito tempo. Hoje, para você fazer uma simples consulta, você tem que pedir a liberação para o convênio. Umas coisas absurdas. Você já paga o teu plano, que não são baratos. Hoje os planos de saúde são caros. E você, para ter uma simples consulta, de repente você vai ter um consultório e lá você não consegue fazer a consulta sem ter a liberação previamente do convênio. E é um absurdo. E você citou aqui que as pesquisas demonstram que é a realidade. Hoje, não há o interesse das empresas de fazer esse convênio individual e sim com as cooperativas. Por quê? Porque daí eles têm a livre negociação. Eles podem reajustar da forma que eles acham que tem que ser feito, reajustar os percentuais que eles acham que cobre os custos e o lucro que eles precisam ter. Enquanto que nos convênios individuais, eles têm que restabelecer e seguir a regra de não ultrapassar a correção. Então, é uma questão de governo que eu acho que esse projeto da saúde no país precisa ser visto. Mas aí o senhor acha que o governo federal, no caso, que é quem tem que legislar sobre o assunto, acaba fazendo vistas grossas a essa situação? Eu acho, Mirna, que está faltando a fiscalização. Você acabou de dizer que um dado real e é verdadeiro, onde mais de 100 convênios foram negados. 123. 123 convênios foram negados. Por quê? Porque os que já existem não estão cumprindo o que dita já os convênios. Então, é necessário de revir. A agência nacional que regula precisa ter um trabalho forte nessa questão, porque nós estamos lidando com vidas, saúde é a vida, então precisa tratar com a responsabilidade que tem que ter. Aqui está o vereador Jorge da farmácia, que convive dia a dia com essa questão, lá na sua farmácia, de pessoas que procuram os medicamentos para o tratamento de saúde e o convênio médico, infelizmente, cada ano que passa vem piorando o atendimento. Você não consegue entender como que para marcar uma consulta num convênio você precisa de 60 dias. O mais interessante, vereador Vermelho, é que quando você vai marcar uma consulta e você fala a cooperativa que você pertence, não tem. Mas se você fala assim, não, é particular, arruma. Na hora, marca na hora. Como que não tem, como você é cooperado e sendo para o particular tem, eu não consigo entender essas coisas. Então, mas alguns médicos dizem que tem um limite de atendimento por mês, é isso? E também o preço repassado. Existem alguns planos de saúde que ele paga um valor pela consulta, pelos exames e, de repente, esse valor repassado não é um valor atraente. Por isso, vereador Jorge, quando há essa... Geralmente existe, né, das atendentes perguntarem que convênio que é e se for aí, entra aquilo que o vereador acabou de dizer. Se o convênio for um convênio que realmente agrada na remuneração, talvez há a possibilidade de fazer atendimento. E aqueles convênios que o repasse por consultas é um valor não satisfatório, aí realmente fica mais difícil marcar a consulta. Vereador, mas aí eu acho que a gente entra naquela questão que nós discutimos na semana passada em relação aos médicos, da postura também do médico. Porque se ele está atendendo aquele convênio, ele sabe o preço tabelado. Inclusive, isso é uma eterna guerra entre médicos e convênios, que os médicos reclamam da tabela dos convênios. Mas quando assinam um contrato, eles estão cientes disso. Com certeza, está ciente. E tanto por parte também, Jorge, das empresas também. Porque hoje, para você vender os planos de saúde, você precisa ter quanto maior rede de atendimento, mais aceito é o seu plano na hora de vender. Então é importante você ter o catálogo do teu plano de saúde com vários consultórios, vários hospitais, vários estabelecimentos que dão atendimento ao plano de saúde. Isso faz com que a pessoa, na hora de firmar o convênio, ela fique mais vulnerável e subentende-se que o plano que ela está comprando tenha o melhor atendimento. Não é, vereador Jorge? Geralmente é assim. Eles tentam comprar esse plano e quando tem o reajuste, quando você vai questionar esse reajuste, eles apresentam uma equação que parece de física. Você não consegue chegar no nunca, porque o tamanho dela é astronômico. você não consegue entender qual o critério que foi utilizado, foi usado para chegar naquele valor. Tem vários depoimentos aí que as pessoas têm um convênio particular individual. Quando ela vai fazer o reajuste, uma empresa vem e oferece para ela um plano coletivo. Ela vê lá, tem todos os hospitais, os médicos, os atendimentos que ela necessita naquele convênio que ela está pagando particular por X. Aí é oferecido para ela, no coletivo, pela metade do preço. Só, vereador Vermelho, quando passa 12 meses que venceu aquele contrato, o individual vem um reajuste aí, vamos falar de 10%. No coletivo já vem um reajuste de 150%. Ou seja, não compensa ela mudar de, ela migrar de um plano individual para o plano coletivo. Então, na verdade, é uma ideia falsa. Às vezes as pessoas pensam, ah, eu vou comprar pela cooperativa, pelo sindicato, e acabam, no futuro, recebendo essa conta. Exatamente, funciona dessa maneira. E, além disso, também, essas cooperativas que tem, elas vão tratando o paciente com uma gripe, um resfriado, uma doencinha aí qualquer. Quando chega num diagnóstico mais complexo, um câncer que precisa de uma químio, de uma rádio, o que ela faz? Manda para o SUS. Quer dizer, ela não arca com aquelas despesas que vai ter. É sempre assim. Outra questão também, menina, que eu fico indignado. Você tem um convênio, já paga o convênio, né? E, de repente, você precisou usar o convênio, aí eles colocam aí numa taxa, né, adicional ao plano. É um absurdo isso, eu acho um absurdo. Esses são os participativos ou não necessariamente? Não necessariamente, mas acontece muito, né? De você ter que sempre pagar uma taxa aditiva ao contrato para poder, pelo serviço que você usou. Porque quando você compra um serviço, já subentende-se que nesse contrato de compra de serviço você já vai ser atendido em pleno acordo com aquilo que estabelece. Outra coisa, outra questão, que eu também fico indignado com os planos de saúde, é essa questão da idade do atendimento. Se você é jovem, saudável, você é bem aceito nos planos de saúde. Você tem um pouquinho mais de idade elevado. Um pouquinho mais de idade. E o preço? É complicado você entrar no plano de saúde, já tendo com a idade avançada, e o preço, que o Jorge falou, que é um absurdo. E lógico, e a razão do plano de saúde, você faz, lógico, para uma necessidade, eventual necessidade, mas justamente para garantir, quando você estiver numa idade mais avançada, que você vai ter uma segurança na questão do atendimento da saúde. Então, em cima disso aí, Mirna, hoje é uma questão muito importante, o vereador Jorge acabou de dizer, existe muitas pessoas de convênio que estão sendo atendidas hoje na rede pública. Então, mas às vezes, eu digo porque conheço um caso verídico, de uma pessoa que foi atendida na PUC, tinha um convênio particular, e na verdade ela estava tendo um enfate, e a médica falou, olha, eu vou te internar pelo SUS, porque pelo SUS eu não preciso aguardar autorização para fazer o cateterismo ou qualquer outro exame. Então, eu vou te internar pelo SUS. Porque senão eu tenho que aguardar, e nisso pode ter acontecido uma outra coisa. Então, infelizmente, só que aí entra num assunto que a gente acabou já discutindo aqui, o SUS é que paga a conta. Então, mas nós deveríamos rever isso. Você sabe o que eu acho que deveria fazer, vereador? É assim, tem convênio? A Mirna vai lá na PUC, tem convênio? Tem. Ela está sendo atendida pelo SUS, mas ela tem convênio, uma cooperativa. Anota a numeração do cartãozinho dela, o CPF, o RG, depois, ao invés de cobrar do SUS, vai cobrar da cooperativa, porque ela está sendo atendida pelo SUS. Mas não tem lei para isso, né? Então, deveria... Isso já é feito, mas eu acredito que esse serviço não é bem feito. Porque ex-secretários, inclusive aqui de Campinas, ex-secretários de saúde, disseram que tinham a intenção, por exemplo, o SAMU levou, porque o SAMU não pode escolher, por exemplo, levou alguém que sofreu um acidente, para o Mário Gatti. Aí essa pessoa tem convênio, a cobrança iria para o convênio, mas na prática isso ainda não é feito. Não existe. Ô Mirna, você acabou de dizer, é um absurdo, a pessoa está lá no leite do hospital, numa UTI, precisando urgentemente de uma cirurgia de operação, e ela tem que aguardar uma liberação do convênio. Isso é totalmente contra tudo que nós achamos que pode ser feito num bom atendimento ao cidadão. Então, isso aí é outra questão muito forte que tem que ser revista nesses convênios. A pessoa, a partir do momento que ela é conveniada, ela entrou na unidade hospitalar, todas as intervenções que ela precisa ser feita, ela tem que ser feita. Independente de esperar prazo ou de esperar que as pessoas estejam lá sensibilizadas, o convênio vai poder fazer a consulta porque está dentro do plano. Não existe isso. Então, não pode esperar, tem que fazer a intervenção que tem que ser feita. Pior disso, vereador Vermelho, que às vezes ocorre também, a pessoa internada, ela fica aguardando a liberação do convênio pra fazer um procedimento cirúrgico. Ela fica 10, 15, 20 dias. O convênio não libera. O que que o hospitais faz? Manda essa pessoa de volta pra casa. Isso é um absurdo. Esse tipo de procedimento não pode ocorrer de maneira alguma. Mas aí, onde está o erro? O erro está no hospital que acabou segurando esse paciente, está no convênio, está na lei que não diz exatamente o que pode ser feito porque a gente sabe que em relação a isso existem na justiça algumas jurisprudências dando direito a essas pessoas. Mas aí, o familiar tem que correr atrás, tem que conseguir uma liminar do juízo e uma série de coisas pra que a pessoa consiga fazer o procedimento cirúrgico. Ô, Mirna, a pessoa, quando ela chega pra um atendimento médico, ela, geralmente, ela está fragilizada. E o atendimento tem que acontecer. Se tiver uma intervenção cirúrgica, tem que ser feita. Infelizmente, nós temos acompanhado aí muitas questões de saúde que, através de liminar, você consegue fazer o ato cirúrgico, qualquer coisa. mas nem todas as pessoas têm conhecimento e sabem do poder que ela, o direito que ela tem de fazer, buscar perante a justiça que o seu direito seja exercido. E muitas vezes as pessoas mais humildes, mais simples, elas deparam com situações que elas não têm força pra poder reclamar. E aí, a consequência vem da forma que acontece, de repente, perdendo vida, complicando, a situação dela e fazendo com que isso, o dinheiro, a justiça, não vai reparar essa situação. Então, nós precisamos mesmo conscientizar e aí que eu acho que entra a questão governamental. O governo tem que fiscalizar mais, tem que ter um plano para os planos de saúde mais eficaz, onde dá condição para os planos trabalharem, mas também, principalmente, condição para que as pessoas sejam atendidas e atendidas muito bem. Então, nós temos que buscar isso perante ao poder público, porque a gente fala, mas tudo se resolve através da política. E a política é pra isso. Política é pra servir as pessoas, pra cuidar do cidadão. Então, nós precisamos realmente cobrar a situação. Tá certo. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com a questão de ordem, falando hoje sobre a saúde privada no Brasil. Voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são pra você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com questão de ordem que hoje discute a saúde privada no Brasil com os vereadores Gilberto Cardoso Vermelho do PSDB e Jorge da Farmácia do mesmo partido. o vereador vermelho que inclusive é o presidente da comissão de política social e saúde aqui da Câmara. Geralmente a comissão, até para as pessoas entenderem, ela faz um trabalho mais centralizado na saúde pública. Ou vocês cuidam de algumas questões da saúde privada? O Mirna, lógico, nós trabalhamos em cima da saúde pública que é a comissão tem por finalidade fiscalizar a saúde pública. mas nós deparamos com muitas situações que são contribuintes de planos privados que acabam utilizando também as unidades de saúde do SUS conveniadas com o governo. E nós tivemos, o vereador Jorge também esteve a questão de 20 dias atrás, nós tivemos no Hospital Ouro Verde, onde o Hospital Ouro Verde agora funciona 100% da sua capacidade e lá conversando com os gestores foi colocado que existem muitos atendimentos de pessoas que têm convênio que buscam o atendimento no Hospital Ouro Verde. E depois nós tivemos também no Hospital Mário Gatti e mais ainda. O Hospital Mário Gatti pela questão da urgência e emergência com o Hospital Referência aqui na região, ele acaba também tendo uma grande quantidade de pessoas conveniadas que vão buscar o atendimento no Hospital Mário Gatti. Mas aí, vereador, a gente falou no bloco passado sobre a possibilidade da Prefeitura que hoje é quem tem a gestão do SUS dela pedir esse dinheiro de volta. Já existiu essa vontade como a gente já disse de secretários, mas hoje isso é possível? Como é? É possível, é possível porque todas as pessoas que vão ser atendidas ela tem que se identificar. Quando ela é usuária do SUS, ela leva o seu cartãozinho, o seu prontuário, o seu cadastro e lá ela é identificada como usuária do Serviço Único de Saúde. Quando ela é de um convênio particular, também, ela também é cadastrada. Só que falta por parte do Poder Público essa interligação com o Ministério para que venha uma autorização para que ele possa fazer a cobrança dos convênios. E aí sim, tem direito de cobrar? Tem. Lógico que tem, porque é um atendimento que você está prestando. E a pessoa está sendo atendida ali, então acho que nada mais justo do que tem que ser cobrado sim. Agora, vereador, a gente precisaria de ver uma maneira que esse dinheiro viesse para a Prefeitura. Eu não sei como que a gente poderia trabalhar nisso. o que se pode fazer para que isso realmente aconteça. Ô, Mirna, isso aí já é um direito à cobrança. É lei já. É lei, já pode se cobrar. Ok. Que automaticamente que o cidadão deixa de ser atendido pelo convênio e atendido pelo Sistema Único, o governo federal pode cobrar dos convênios e repassar esse dinheiro para a cidade que atendeu. Você lembra quando no programa passado que eu vim com a ideia de ter um cadastro único do usuário. Por CPF. Por CPF. Isso seria esprêndido, espetacular. Por quê? Porque você, Mirna, tem teu CPF. Independente qualquer unidade desse país que você chegar para ser atendido. Se você for na farmácia do Jorge ou se você for no Alberto Einstein, você vai ser atendida e o seu CPF é o teu registro. E aí lá você vai encontrar todas as qualificações, todas as identificações de você cidadão brasileiro. Vereador, só um momentinho. Aí que entra que eu fiz um projetinho de lei aqui que é o prontuário eletrônico. Então, se você for atendida, um exemplo, lá no Einstein, como o vereador Vermelho falou, e se você for atendido aqui no Mário Gatti, você vai ter um prontuário eletrônico. O procedimento que foi adotado lá, o médico vai ter condições e ver aqui qual o procedimento que ele fez com você lá. Aí ele tem condições de dar o mesmo tratamento ou se ele achar viável, trocar o tratamento que você se submeteu ao Einstein. Esse é um projetinho que está na Câmara aqui também. O Mirna, todo cidadão que ele é atendido no Sistema Único de Saúde em qualquer hospital, é feito um relatório do atendimento. Sim. E esse relatório é enviado para o Ministério da Saúde. Vereador Vermelho, só um pouquinho. Esse relatório todos os médicos fazem. O problema é que o próximo profissional que ele vai entender ler aquele relatório, ele não consegue. Por isso que eu volto a falar desse prontuário eletrônico, que seria todo digitalizado. Perfeito. Vossa letra está de parabéns. Mas você está falando pela questão da letra aí? Exatamente. Porque às vezes você pega um prontuário que o médico deixou, uma pastinha, vai lá, e um outro profissional vem atendê-lo, ele não vai entender o que está escrito ali. É que na saúde pública, toda verba que vem, no SUS, você tem que prestar conta desse dinheiro. E como que você presta conta? Pelos atendimentos que foram feitos naquelas unidades. Por exemplo, o Hospital Mário Gatti, o Hospital da PUC, Celso Piero. Lá nós repassamos de verba pública em torno de 34 milhões para a PUC, de verba municipal que vem, e nós repassamos para a PUC. Mário Gatti, em torno de 36 milhões de reais. todos esses recursos que lá são aplicados, ele tem que ser prestado conta de onde que ele foi utilizado. Então, por exemplo, que no Mário Gatti você teve 1.600 consultas, 300 intervenções, 10 diárias de leitos. Então, tudo isso é repassado para você prestar conta do recurso que vem. E quando você faz isso dos convênios, automaticamente o Ministério também tem acesso a essas informações. Que aí sim, poderia o Ministério da Saúde fazer a cobrança dos planos de saúde. Sim, mas por exemplo, a gente tem aqui no caso da saúde privada, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que é ele quem faz esse estudo do índice de variação dos preços de acordo com os custos dos hospitais. E de acordo com esse instituto, por exemplo, nós tivemos problemas em 2013 em relação às internações. De acordo com o Luiz Augusto Carneiro, que é o superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, esse índice sempre varia acima da inflação e que isso é normal, tanto no Brasil quanto em países como Estados Unidos ou na União Europeia. Ele diz que trata-se de um fenômeno mundial. Diz ainda que os gastos com internações foram novamente os principais responsáveis pelo impulso registrado ao longo do ano passado devido ao peso que esse procedimento representa no cálculo do índice. O aumento do índice se deve aos custos de cada procedimento. E no caso, o que puxou, segundo eles, foi a internação. como vocês avaliam então essa justificativa? Porque, por exemplo, no SUS, independente do número, ele só vai receber de acordo com o número da população, mas ele não pode aumentar a tabela por conta disso. Ele nem pode, não deve e não consegue. É. É porque isso, essa regra é feita pelo Ministério. Sim. O que nós precisamos fazer é mostrar a realidade. Eu, no programa passado, Mirna, eu comentei aqui que a saúde, o maior problema da saúde é a gestão. Eu não tenho dúvida. Vocês devem ter acompanhado, o povo que nos acompanha também, esses tempos atrás, o Jornal Nacional e depois o Fantástico, a TV Globo, fez uma matéria muito grande na questão da saúde, dos planos de saúde e das cirurgias hospitalares, do atendimento do Sistema Único de Saúde. E lá, nós encontramos, deparamos cada situação, vereador Jorge, é muito complicada. Que é aí que eu falo que entra a gestão. Onde nós pegamos homens, pacientes homens, sendo operados, fazendo cesáreas. Não a justificativa, né? A justificativa. Mulher, e a mulher fazendo prótese? Cirurgia de prótese, de próstata, de próstata, que acho absurdo. Então, ali você consegue ter uma dimensão, Mirna, de como essa coisa é tratada. É um negócio mesmo. Então, quando você tiver um acompanhamento sério, uma fiscalização séria, e que você faça com que o dinheiro público, que não são poucos os milhões que vão para essas unidades, sejam bem fiscalizadas, você pode ter certeza que o povo vai ser melhor atendido. Então, eu não tenho dúvida. Só voltando depois um ganchinho, eu tive, nós tivemos na questão de ordem passada, eu queria ter falado e não conseguir, do trabalho que nós, a comissão, tem feito, o vereador Jorge tem participado também, é que hoje nós estamos no mundo da informática. e nós precisamos, Mirna, trazer esse projeto que o vereador Jorge falou, muito importante, que você vai trazer a informatização no atendimento. Quer dizer, qualquer lugar que você for atendido, você vai conseguir se identificar. Tem o seu histórico. Você vai dar continuidade ao tratamento, perfeitamente, vai ter o histórico seu, desde quando você nasceu até o local que você for atendido. E todas as intervenções que você já passou. falou, Mirna, hoje nós vamos em uma unidade de saúde, em um centro de saúde, você chega lá, todos os pacientes, os usuários daquelas unidades, o prontuário dele é feito à mão, você pega aquele envelopão. Pastas e pastas daquelas amarelonas. Então, suponhamos que a Mirna vai no centro de saúde do Padre Anchieta, você é uma usuária do SUS. Então, chega lá, você dá seu nome, as atendentes, vai ter aquela prateleira grande, Ah, mas isso também na saúde privada, viu, vereador, muito consultório assim ainda. Mas vamos chegar na onda que nós queremos. E aí, as anotações são feitas ali à mão. Esse prontuário, se de repente perde esse prontuário, acabou a sua vida, a administração da tua saúde naquela unidade. Fora que ela sai ali do Padre Anchieta, onde ela foi atendida, ela vai para a região lá da Boa Vista, por exemplo. Ela vai ser atendida por um outro médico, vai gerar uma nova pastinha. Nova pastinha. Então, qual que é a ideia nossa na comissão de saúde, que nós já entregamos ao doutor Carmen e ao prefeito João Adonizete? Também, a informatização desses prontuários. Que todos os usuários têm o seu prontuário cadastrado no computador. Você chegou ali, até o atendimento é mais rápido. A pessoa é atendida rapidamente, ela consegue, com o número dela, digitou ali, já sai o prontuário dela eletrônico, você digita, imprime, o profissional, o médico já pega aquela impressão do teu prontuário e vai saber como que está a tua vida, como que está e o que que você tem que ser atendida. Então, nós estamos lutando e eu acredito que esse ano ainda nós vamos conseguir dar início à implantação do sistema eletrônico do atendimento. Sim, agora quando a gente fala de planos de saúde, inclusive dessa suspensão de venda, a gente teve recentemente aqui em Campinas um caso de um convênio em que as pessoas iam até o hospital, um hospital particular aqui da cidade, e se deparavam com um cartaz, um digitado, olha, não estamos atendendo tal convênio e aí, na época, inclusive, a justificativa foi de que o convênio não havia feito repasse ao hospital, etc e tal. Então, como fica a população que paga esse convênio? Então, Mirna, é assim, esse é o meu jeito de ver, eu também acredito que seja também do vereador vermelho, eu acho que a cooperativa, ela foi notificada a uma, duas, na terceira vez já tem que banir, ela não pode colocar no mercado, não pode vender mais, não pode colocar no mercado novamente. como fica as pessoas que já estavam pagando esse convênio? Então, ela teria que entrar com o recurso e você consegue reaver isso daí, porque hoje em dia o que acontece muito são N cooperativa, aí você vai lá e fecha com uma determinada cooperativa. O que ocorre? Quando chega, se você vai ser atendido, se eles não atenderam, você tem que ir lá e entrar em contato com a agência nacional e denunciar, que além disso, eles têm que ser multados também, que eu vi que tem uma multa de 50, 80, 100 mil reais, mas além dessa multa, você tem que dar um jeito de eles não entrar mais no mercado. Por exemplo, três vezes já acabou. Porque isso virou um negócio, vereador vermelho. As pessoas, infelizmente, estão brincando com a saúde. A saúde agora é um negócio, é um negócio lucrativo, por isso que todas as empresas estão querendo... Então, quem nota a Abrange, que é a associação das operadoras, ela disse o seguinte, no primeiro semestre de 2014, o setor de saúde suplementar realizou mais de 550 milhões de procedimentos entre consultas, internações, terapias e exames. E que esse número hoje, que representa o número de reclamações, é 0,0047% do total de procedimentos. Ou seja, uma reclamação para cada 21 mil atendimentos no trimestre, eles justificam. Isso é pouco? Isso é conta daquela que eu falei para você, deve ser conta de equação de física, nunca vi chegar num número desse daí, eu não consigo entender isso daí. Também acho que não é a realidade. Acho que não. É uma justificativa que... Porque você pergunta para qualquer um, eu tenho convênio, você tem convênio, você quer marcar uma consulta com um cardiologista, daqui 15 dias, você liga lá, eu duvido que ele vai te atender. É 30, 40, 50, 60 dias, olha lá ainda. Tem médico já, já estão marcando a consulta, está março de 2015. Pessoal, não tem como, você está precisando agora. É, e a situação é tão grave, Mirna, que você, de repente, eu moro perto da PUC, ali na João Boyd Lope, e de repente, você chega o convênio lá, ele interrompera o atendimento do convênio, justamente por esse complicador. De repente, os convênios não estão repassando os recursos, ou eles estão em algum atrito, conflito, de negociação. Quem paga é a população. E quem paga é aquela que já pagou. Já pagou e está precisando. Que continua pagando e que precisa do atendimento. Então, eu não tenho dúvida que precisa. Mas aí a gente paga então duas vezes. Por exemplo, quem tem plano de saúde pagou o plano de saúde e depois disso, ele acaba pagando também porque o SUS relativamente é de graça, mas vem de algum lugar, é dinheiro dos impostos e a população paga duas vezes. Mas geralmente, mesmo você tendo o plano particular, você também paga o SUS também. Porque você é descontado, quem trabalha é descontado dos impostos, do salário, a contribuição. A contribuição, então você acaba sendo um duplo contribuinte. Você contribui o SUS e automaticamente no seu plano de saúde. Porque subentende-se que com o plano de saúde você vai ter um melhor atendimento. E às vezes não é realidade. A gente vai fugir um pouquinho do tema no outro bloco, porque a gente vai falar de um projeto do vereador, mas antes eu acho que é importante a gente falar, já que a gente está com o farmacêutico aqui, acaba sobrando para o farmacêutico, não acaba muitas vezes? Sempre, viu? Mas você vai falar daqui a pouquinho sobre isso, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com essa discussão. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender, mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate-a como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem que discute a saúde privada no Brasil. E hoje, claro, a gente acabou falando um pouquinho também da saúde pública que muitas vezes se mistura. Porque a pessoa que não consegue um bom atendimento na saúde privada acaba também caindo nos hospitais e na rede de saúde pública. E quando, às vezes, não consegue um atendimento nesses dois locais, acaba sobrando para o farmacêutico. Conta para a gente, vereador Jorge. Realmente, é assim que acontece. Eu estou lá na Vila Boa Vista, Parque Vila, já fazem 27 anos. Então, quando você não tem um atendimento, ou seja, na rede SUS, não tem, e na privada, geralmente sobra para o farmacêutico. Só que o farmacêutico tem um limite. Às vezes, ele conhece da doença, ele sabe daquilo ali, ele sabe qual o medicamento, mas ele não pode prescrever. Porque quem pode prescrever é somente o médico. O farmacêutico, a função dele hoje é orientar. Então, o que a gente faz? A gente orienta os muitos pacientes que vão lá, o paciente chega lá com 39, 40 graus de fé, primeiro procedimento que você faz, vereador vermelho, vamos dar um antitérmico até a gente estabilizar. Quando estabilizou, aí encaminha já direto para o médico. Mas volta a falar, quem tem as condições de prescrever, de diagnosticar, é somente o médico. Sim, mas a população sai correndo para a farmácia. Sai correndo para a farmácia. É verdade. A confiança em um farmacêutico é impressionante, menina. Geralmente é assim, é Deus no céu, depois vem o médico, agora está sendo o farmacêutico. Agora está sendo Deus no céu e o farmacêutico. Isso que geralmente encontra-se a dificuldade no atendimento do médico e as pessoas mais simples, mais humildes. Não, mas essas farmácias de bairro que as pessoas se conhecem, né? Já cria uma relação pessoal de confiança também com o farmacêutico, né? E quando pega bons farmacêuticos que nem o Jorge, aí está tranquilo em casa. Só o vereador vermelho, eu estou lá no meu bairro, eu estou cuidando, tem casos lá que era terceiro, quarto geração já. Quer dizer, começou pequenininho, não, vai lá no Jorge, vai na farmácia do Jorge, foi indo, foi indo, então pegou agora. É, mas não tenho dúvida, não tenho dúvida. É, a confiança mesmo. Mas eu confiar, se eu continuo atendendo com o maior carinho, o que eu posso fazer, você pode ter certeza que eu vou fazer, eu vou orientar, que eu puder ajudar. É, porque na verdade, eu acho que existe uma característica diferente das farmácias, como a do senhor, e dessas grandes redes de drogarias, né? Que às vezes a rede, ela é muito impessoal, a pessoa vai lá, pega tudo naqueles... É, no outro serviço ali. É, é diferente do que, olha, eu estou com uma dor de garganta, o que eu posso fazer? É mais ou menos por aí? É, mais ou menos por aí. A gente orienta muito, principalmente agora no inverno, né? Orientação que mais tem, ultimamente, que mais a gente tem feito. Você tem que orientar, a função do farmacêutico. E às vezes você pega também, vereador vermelho, uma receita de um médico, às vezes ele dá dois medicamentos que são iguais. Aí você orienta o paciente, e fala, ó, esse medicamento é a mesma função que o senhor, então você não precisa gastar o seu dinheiro com os dois, somente um já resolve o seu problema. Foi superada aquela questão? Porque logo que foi lançado os genéricos aqui no Brasil, a gente fez uma série de matérias que atuava já naquela época, daquele medicamento chamado BO. Sim. Isso foi superado agora? Foi superado, porque essa característica de BO é muito antiga, não existe mais isso. Agora todo genérico tem a sua garantia mesmo, independente do laboratório. Não, tem, você tem que ver, tem muitos laboratórios, e a maioria desses laboratórios é feita, é feita uma pesquisa no laboratório, a Anvisa, vai lá ver se tem condições de realmente produzir esse medicamento depois que ele entra no mercado. Sim. E todos os medicamentos, se você olhar na caixinha, ele é registrado pela Anvisa. Então a segurança é muito grande. Sim. Por isso que as farmácias e bairro, o pessoal procura muito o farmacêutico do seu bairro. Como você citou, você vai nessas grandes redes aí, virador vermelho, é muito mecânico, né? Bom dia, dá a receita, tá aqui, toma isso aqui. Ah não, o pessoal chega lá, bom dia, como é que tá, virador? Tomou um café. Tomou um café, vamos ver um jornal, o que o senhor tá precisando? Ah, eu tô precisando desse medicamento. Nossa, esse é bom, o senhor pode tomar com isso aqui e vai resolver. Esse aqui não presta, não serve absolutamente pra nada, esquece esse. Esse outro aqui, o senhor pode tomar que é bom. Então você acaba tendo um vínculo de amizade e um vínculo de orientação. Então a gente tá sempre orientando. Sim, falando em farmácias, de acordo com o projeto que o vereador vermelho está propondo aqui em Campinas, em breve, as farmácias públicas terão o medicamento pra disfunção erétil à disposição, com base numa receita dos médicos da rede pública também. Vereador, por que essa proposta e como vai ser isso caso o seu projeto seja aprovado aqui na cidade? Ô Mirna, eu tenho visitado, como eu tenho dito aqui nos programas, muito as unidades de saúde, tenho conversado com as pessoas e as sugestões na área da saúde são muito grandes. ao cotidiano e sempre chegando sugestões, as pessoas questionando por que aquele medicamento por causa do outro, o que que tá faltando o ameprazol, o que que tá faltando aquilo. E me chamou muita atenção essa questão dos remédios de disfunção erétil. Porque o Viagra, o Cialis, esses medicamentos que estão... Todo remédio eu tenho na minha intuição e na minha sabedoria que eles são feitos pra dar uma condição melhor às pessoas, né? Pra que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. E não é diferente, não são diferentes esses remédios. Porque ele está diretamente ligado com a vida sexual das pessoas da melhor idade da terceira idade. e quando eu procurei saber se isso estava trazendo infelicidades pras pessoas, pros idosos, e nós chegamos a uma conclusão que 50% da felicidade dessas pessoas estão diretamente ligadas com sua vida sexual ativa. e aí eu procurei me informar melhor e aí a gente começa a deparar, vereador, com questões que a gente nem imagina que podem estar acontecendo. O vereador Jorge está aqui, ele vai dar o aval dele naquilo que nós estamos falando. Hoje, 80% dos viagras, dos ciales, dos remédios de disfunção erétil são vendidos nas farmácias, são para jovens de menos de 30 anos de idade. Mas isso não vai acontecer também na rede pública? Não. Não, porque aí você vai ter o acompanhamento. A pessoa só vai poder ter acesso ao medicamento com avaliação médica. E nós vamos quebrar um tabu, Mirna. Fazer com que o homem que hoje tem mais dificuldade de procurar o atendimento à saúde, esse cidadão que está me ouvindo, você que está aí na sua casa, você que está acompanhando esse programa agora, você sabe no que eu estou falando. Vai fazer com que você possa ter um melhor acompanhamento médico. Isso é saúde. Porque você não pode tomar o medicamento, o vereador Jorge está aqui, vai poder contribuir, sem você ter uma avaliação médica, uma avaliação cardíaca. Então, você tem que ter os acompanhamentos até para você tomar o medicamento, você voltar a ter uma vida ativa e automaticamente você contribuir com a sua saúde e manter ela sempre em ordem. Outra questão, Mirna, que nós levantamos que é muito importante, a questão do contrabando desses medicamentos. Quando você compra um medicamento desse, o azulzinho que eles falam, que vem do Paraguai, qual que é a garantia que você tem que esse medicamento ele está... Mas primeiro então para a gente entender, no Brasil, a gente falou agora há pouco inclusive de genéricos, o senhor falou de duas marcas comerciais, já existe o genérico desse medicamento? Do Viagra já existe, do Cialis ainda não. Só que vem de fora, principalmente do Viagra, vem uma cartelinha aí com 20 comprimidinhos, você vai pagar 10 reais. É o contrabando do medicamento, que é errado, é igual o senhor comentou, vereador. O que ocorre é assim, todo medicamento tem que ter um acompanhamento médico, principalmente esse medicamento de disfunção erétil. As pessoas têm que visitar o médico regularmente, de 3 a 6 meses, constantemente, enquanto estiver fazendo uso desse medicamento. Porque esse não vermelho, quando tomar um medicamento desse, a pessoa se empolga tanto que toma um, no dia seguinte toma outro, no terceiro toma e é o último, vai tomar mais. O Mirna, isso é muito importante, esse projeto, eu não tinha dimensão da grandeza desse projeto para a saúde pública. E eu tenho ido, eu ando bastante, vou para a cidade toda, vou nos bares, nos amigos, né, e a gente encontra com as pessoas, fala, ó, vereador, agora sim, agora vai. Eu não estou usando a Azuzi, mas eu vou usar daqui a um tempo, então parabéns pelo projeto, mas o mais importante é que eu estive conversando com o prefeito Jonas, com o secretário doutor Carmo, que nós precisamos fazer um trabalho de conscientização da utilização desse medicamento. porque os jovens saem para a balada, eles, né, ficam a noite inteira, bebem energético, bebem whisky, bebem aquelas bebidas. E bebem o medicamento também. E depois, para manter o ato sexual, né, eles acabam tomando os comprimidos. E aí, eles se tornam refém, porque toda vez que eles vão para as baladas, eles acabam tomando para ter uma melhor qualidade na sua ação sexual. Mas aí traz um problema. Porque chega num certo ponto que este jovem, ele não consegue mais ter a sua atividade sexual regular sem o uso do medicamento. Então hoje, conversando com especialistas, isso foi o Nani, que hoje nos consultórios existem diversos casos nesse sentido. Diversos casos. E a orientação médica é muito importante. O Jorge falou uma coisa que é muito sábio. As pessoas confiam muito no farmacêutico. Por quê? Porque o farmacêutico, esse do bairro, o amigo, que chega lá, conversa, né, troca aquela, fala da família, fala do gato, do frango, fala de tudo, e acaba, né, de uma forma bem singela, passando aquilo que precisa passar. Então, eu procurei saber, o vereador Jorge contribuiu muito nessa questão, como que funcionam esses medicamentos. Nós sabemos que o Viagra, a reação dele é por sete horas. O da MS, o outro aí, três dias, tem a duração. Então, muitas dessas pessoas tomam e não sabem qual que é o efeito, qual que é, é a mesma coisa, de repente o cara sai de manhã, toma o remédio... Não é aquilo que as pessoas, o jovem tem a mania de falar assim, digamos que no popular não dá nada. E aí é onde acontecem as coisas. Então, por isso que eu, o vereador Vermelho, eu sempre falo, aí que entra o farmacêutico, a orientação do farmacêutico. Vai comprar um tipo de medicamento desse aí para a disfunção erétrica, chama o farmacêutico, conversa. E esse remédio, na farmácia, não vende sem receita. Vende sem receita. Vende. É que nem vender bala, minha. Você chega em qualquer farmácia... Mas aí também, então a gente precisa, já que o senhor comentou inclusive que especialistas falam que está trazendo um problema de saúde pública porque está sendo usado por pessoas que não precisariam de utilizá-lo, não é um momento também do governo então colocar naquela lista dos remédios que tem que ter a prescrição médica? Deveria de colocar. Há uns tempos atrás, quando lançaram esse medicamento, foi somente a venda com a prescrição médica. Aí o que ocorreu? Caiu a venda, caiu bruscamente. Aí as indústrias vereador vermelhas são muito fortes, são muito poderosas. Eu não sei como que eles fizeram, como que eles se ajeitaram e liberaram a venda também desse medicamento. Não deve ter durado, não deve ter durado uns três meses com a prescrição. A prescrição já liberou. Já liberou. E vende bom bala mesmo. E tem uma coisa de bom também, porque eles estão aperfeiçoando esses medicamentos, né Jorge? Cada vez está melhorando mais. Você pega hoje esse medicamento da EMS, eles são três compostos que produzem esse remédio. São o Sildenafil, o Verdanafil e o Tadalafil. Né Jorge? Tadalafil. Esses três composições que geram o Viagra e outros componentes. O Viagra, por ser o medicamento mais antigo, ele tem a sua complexidade, a sua questão no remédio, mas hoje, esses medicamentos mais modernos, eles já são menos prejudicial à saúde como os primeiros medicamentos. E mais duradouros. E mais duradouros, mais eficaz. Estava falando aqui, o Viagra, por exemplo, não sei se é de conhecimento da população, mas ele tem uma duração de sete horas, né vereador Jorge? Sete. Então você tomou o remédio agora, ele faz o efeito daqui quarenta minutos, meia hora, estímulo sexual, e depois a duração dele é de sete horas. Então a pessoa que não é informada, de repente ele toma cedo em casa, fala assim, vou sair hoje à noite e estou beleza, né vereador? Não é assim que funciona. Só que essa duração também, deixa eu explicar, é só com estímulo sexual. Sexual, isso. Não significa que o camarada vai tomar um medicamento desse daí e ele vai sair ereto durante sete horas. Não, não. Aí acaba com o menino. É, mas aí tem falta de informação, muita falta de informação, muito mito também em cima desse medicamento. E esse projeto, o senhor acredita que com a orientação médica, esses mitos, eles caem por terra? A população hoje, por mais que ela, de repente, não esteja a informação correta, hoje a mídia, os meios de comunicação, as pessoas estão tendo mais acesso às informações. Eu acredito que essas pessoas têm mais facilidade hoje de buscar uma informação. Justamente pela facilidade da informação. antigamente, há um tempo atrás, aí você não tinha internet, você não tinha um Google, você não tinha nada. Você não tinha nenhum farmacêutico nas drogarias, porque hoje é obrigado. Obrigado ter um farmacêutico. É, o farmacêutico está sempre ali, também presente. Então, hoje, tudo se visa buscar uma melhor informação para o cidadão, para que ele tenha, é a consciência que aquele ato que você está praticando, está fazendo, ele esteja seguro da sua ação. Então, eu não tenho dúvida que a tecnologia, a informação tem contribuído e vai contribuir muito. O nosso projeto foi um projeto indicativo, já protocolamos aqui na Câmara, dentro de dias já está chegando ao prefeito municipal, ao secretário doutor Cármen. Mas precisa, o senhor vai pedir urgência na votação ou não? Assim que o projeto for viabilizado, viabilizado, porque esse projeto, por ser um projeto que ele vai trazer custo para a administração, ele seria inconstitucional nós apresentarmos ele aqui como projeto de lei. Mas como projeto indicativo, sim, porque ele vai lá, porque esse projeto precisa vir do executivo para cá, para a legislatura. Ah, então o senhor fez uma forma de indicação, na verdade, para que o executivo mande o projeto de lei para cá. Mande o projeto para cá. Aí sim, o projeto chegando aqui, nós vamos tramitar em regime de urgência para que possa ser aprovado o mais rápido possível. O senhor, por ser da base do governo, já conversou com o prefeito e qual é a sinalização de que esse projeto vem para cá ou não? A princípio, o prefeito gostou. O secretário também não colocou empecilho, mas a gente nota que por parte de alguns setores da administração, eles podem estar questionando que vai se gerar mais despesa para o município. Só que isso é o inverso, Minas. A prevenção, quando ela é feita, ela traz um benefício grande, porque cada cidadão que você trata ele preventivamente, ele amanhã vai deixar de estar no leito de um hospital com problema cardiovascular, que pode trazer uma demanda muito maior e muito mais cara para o município. Então, eu não tenho dúvida que todo tratamento preventivo, ele é menos oneroso para os cofres públicos e mais benéfico para a população e para o cidadão. Como se diz, a prevenção é o melhor remédio. Está certo. Então, o nosso programa fica por aqui. Na sequência, você acompanha a programação da TV Câmara Campinas e até o próximo Questão de Ordem. Lembrando que o nosso programa também ficará disponível no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho